Diga o título de jogo. Ah, normal, meu irmão. AIE! AIE! Ai, Deus. Kellen. Onde você tá, minha querida? Que isso, mano? Oi? Que isso, cara? Do nada? Da onde saiu esses caras aqui, mano? Ué? Não entendi nada agora. Agora eu não entendi nada. Tô louco, mano. Ué, eu não ouvi nada, não escutei nada quando eu errei. Tinha três caras em cima de mim, mano. Ah, de boa, rapaziada. Vixe, eu nem sei quem é, mano. Tipo, no Fraga nem quem é, mano. Não sei nem, não faço a minha ideia de quem é. Não duvido não, rapaziada. Aquele cara ali já me deu gosto uma vez. Vou chamar o Bill aqui, não sei se você tá jogando. O que? Mano, o que você tá falando, mano? はい, posso ir embora embaixo. Não sei se você tá liveando什麼. Ela disse criança. Isso pra ficar aí. Ela disse modelos. Ela disseняla para o clube. E aí Não vai Ah não, velho Tá em cima, Roraiz Tá em cima do É em cima da casa agora Em cima da casa Pula, pula Não é isso, velho Tava na vida, vou morrer Clica no Drigo, velho Clica porque o Drigo tá foda, velho Não, eu... Não vai da porra, velho Não pode nem comentar o spreadzão Que os cara tá dando insta aqui É, tá meio spreadz maluco, não é? Subido Estou roubando bastante na vida Estou roubando bastante na vida Estou roubando bastante na vida Será que ele é? Não é nada O outro tá deitado, o outro tá teidado Já finalizei em novo? Já reviveu, hein? Reviveu não Ah, é outro time então Novo Minha rapida Mas ainda não é um Tenha chance de fazer me aí Na vida, a Horizon lá Tá vira a Horizon lá ó Todo mundo é vida E eu morri também Meu deus O que o rush aí não deu certo não, hein? Meu deus Tem muito dano né Ninguém conseguiu Certo Certo Só que airocaut Olha que tem de cima Tem aqui dentro Você Tchau! só falta um só falta um é o outro time já essa semana eu te passo os bagulhinhos tá ligado aí a gente vai sair como que ele sabe que eu tava ali atrás e sério como que esse cara sabe que eu tava ali atrás eu vou expectar ele mano e é uma granada aqui ou eu dei 60 na 60 e lá que lá no tal ou é muito melhor uma mais de um e não mas isso que eu sei mas eu tô falando que a gente desceu todo mundo mesmo o que eu sei que o que eu estou fazendo um escote tá ligado e aí e aí o 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